Se acontecer algum bagulho aí com o Senna, ele vai resgatar o Senna, mano. O Bonny, o Bonny, ele quer dar um... O que que tem aí? Tá puxando ele, véi. Sai da mira, amigo. Nossa Senhora, véi. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Uia. Salve, rapaziada. Voltamos aqui na lenda do Belfogor, rapaziada. E tamo atrás do Bonny, mano. Ô, mano, eu... Tá eu aqui, tá o Wilson. Salve. Rapaziada, hoje o Tonico veio junto, que era o cara que morava mais próximo aqui a gente. E pra quem não estiver entendendo nada, vai lá no canal, se inscreve, dá uma olhadinha lá, que tá tudo lá os vídeos da continuação daqui. Então, rapaziada, e já são o quê? Umas três e meia da manhã, viu? Por aí, mano. Nós tivemos que voltar, cara. Pedimos um reforço. O único cara que teve a disponibilidade foi o Tonico. Queria agradecer aí, mano. Verdade. Você foi o único cara que... O link dele vai estar na descrição aí também, rapaziada. Quem puder dar aquela fortalecida de mil grau pra eles. Eu moro meio perto, né? Então, rapaziada. A casa aqui, eu acho que é bem, meu... Bem mais perto que da tua casa em casa, viu? Então. Só que a gente tem que tomar muito cuidado aqui, ô Tonico. A gente não te explicou direito o que aconteceu, né? Não, só falou com o Boni, o Boni, eu não entendi nada. Vocês não falam nada com nada no telefone? Então, mano, eu tava em desespero, velho. Lá entrou em desespero, cara. Não sei que bicho que é aquele, mano. Aquela coisa de outro mundo. Ó, segundo o Boni que ele tava falando, era Azalel, Azazel, Belfogor Lili, que é esposa de um servo das trevas. Não sei o que que é, rapaziada. Ele já chegou entrando, já foi subindo, mano. É, eu falei que eu tava sentindo um pressentimento ruim. Ainda nós encontrou duas velas ali acesas, que nós não tínhamos encontrado. Apareceu dois bichos lá, que a gente não sabe o que que é. Se Azalel, se é Belfogor. Belfogor falaram que mataram. Esse lugar aqui, mano, é um lugar muito sinistro, velho. É muito perigoso. Parece que já tá tendo barulho lá, viado. É um lugar bem macaco. Parece que eu tô ouvindo barulho já. Será que é no Alboni? Vai fora, mano. Ó. Rapaziada, vamos nessa, então. Ainda mais, meu, vocês é doido. Vocês é doido. É, o que é isso aqui? É perigoso, mano. O que é perigoso? Eu não sou inscrito no nosso canal, rapaziada. Já dá aquela fortaleza. O que é isso aqui, viado? Quero agradecer a todo mundo também que tá escrito no canal. Ô, mano, isso aqui é pena de coruja? É pena de coruja. Ô, será que não foi esse daqui que o Boni falou que era... Que foi escrito o negócio lá? Livro. Ô, gringo. Ô, gringo. Essa pena aqui não é de coruja? É aquela que falou que o Boni falou que tinha escrito o livro lá? Não sei não, hein, mano. Eu vou guardar, mano. Vou guardar ela. Às vezes pode, sei lá, servir pra alguma coisa. Ó. Ô, rapaziada. Tá ouvindo? Ô. A gente tem que tomar um colete aqui comigo. Eu vou deixar aqui no colete, viado. Mano, eu nunca vi uma espécie... Sei lá que bicho que é aquele, mano. Pensa num bagulho louco, mano. Ô, vai carma e empunha aí que o bagulho é louco, viado. Eu vou falar um bagulho pra vocês. É loucura, tá? Eu saí de casa pra vir aqui uma hora dessa. Eu vim porque, mano, vocês estão precisando mesmo. Mas eu acho que eu não devia ter vindo, não. E nem os seis deviam ter vindo. Ah, mano, nós temos que salvar o nosso amigo, velho. Não é... O certo, o certo... O pessoal comentou. O certo é não deixar pra amanhã, mano. O certo é tentar resgatar ele hoje ainda. O pessoal comentou no vídeo. Rapaziada, volta lá salvar o Boni. No mesmo dia a gente voltou. Tá ligado? Mas vai dar uma errada lá no aqui, né? Vamos olhar lá primeiro, velho. Ó, eu fiquei sabendo que... Tá tendo um igual satânico nessa igreja aí. Sério? Entendeu? É louco. Será que não é isso que tá invocando o... Pode ser. O ser das trevas lá? Pode ser. Essas coisas do outro mundo, não sei lá, mano. Que fica isso aí, mano. Rapaziada, é o seguinte, meu. Vamos botar em prática aqui todos os nossos conhecimentos, entendeu? Se ver alguma coisa, atira sem dó, sem piedade. E se ver o Boni, mano, se ele tiver meio estranho, larga ele. Porque já não é de hoje que ele tá... O Boni já anda estranho, né? Ele já anda sumindo já faz tempo. Parece que alguma coisa persegue ele toda vez que a gente vai gravar. Você já reparou? Ele some, mano, do nada. Eu tô achando que ele é conselheiro dessas criaturas e alguma coisa tá... Daí de lá, mano. Seres das trevas, né? Não é criatura. Tem que levar o Boni no... Sei lá, não é igreja, mano. E o pior que não resolve, tá? Não resolve, tá, Tonico? Tá, Tonico. Aqui tem um filme comunitário, não sei se você já conhece aqui, ó. Eu conheço mais ou menos o lugar aqui. É que nem... Por isso que eu falei pra vocês que... A pena tá aqui, velho. Estão usando pra fazer um balde satânico aqui nesse lugar. Essa pena aqui, será que foi bom pegar ou não? Ah, mano, é bom guardar, né? Vai que serve pra alguma coisa. A gente não sabe... Eu tô com medo de ser alguma coisa, sei lá. Se ter usado pra alguma coisa, entendeu? Alguma coisa. Cuidado, Lu. Ou será que foi um... Não vai entrar na senhora, mano. Você viu o que aconteceu com o Boni. Vai ver se é no louco aí. Olha bem, rapaziada. Olha bem, porque é o seguinte. Da última vez aqui que nós encontrou, Tonico. Foi aqui, ó. Foi aqui, né? O Boni saiu quebrando tudo isso aqui. Ele tinha sonhado e o bagulho foi e encontrou aí. Ele sonhou com o negócio e ele encontrou o negócio aí. Olha o que você vê. Que loucura, viado. Vou falar pra você, hein, mano. Ó, fala pra você esse lugar aqui... O que que tem ali dentro? Pesado, mano. Eu já ouvi cada história desse lugar... O que que é aqui, véi? Ô, mano, eu vou entrar aqui dentro esse bagulho aqui, véi. Eu já escutei cada coisa aqui, véi. Ô, aguenta aí, maluco. É complicado. Aguenta aí, aguenta aí. Aguenta aí, aguenta aí. Ô, louco, véi. Achei uma pena preta, mano. Ô, achei outra pena. Pena preta, véi. Tá vendo aqui, ó? Ó. Tá vendo? Que que é isso aqui? Uma é de coruja, que eu sei que eu tô ligado pelas manchas. A outra provavelmente deve ser de urubu. Só que eu falei pro Boni, mano. A última vez... Só que essa daqui não é bom pegar, não, né? Última vez? Não, foi a primeira vez que não esteve aqui, né, no livro. Que ele entrou a pena. Olha, ele não relacionou isso aí, né? No quê? Na pena? Na pena? Caralho, velho. Até hoje não sei o que que... Sei lá. Tá, parece que eu tô sentindo um clima estranho aqui, velho, no lugar. Não tá normal, véi. Eu vou falar pra vocês, eu... Tu não tá meio pesado aqui, Tunico? O clima? Eu ia ter vindo desse lugar aqui. Ô, vão vazar daqui, ô, Boni. Ô, ai, caralho. Tô falando pra você, mano. Não tá normal aqui, não, velho. Vamos vazar. Eu tô sentindo um clima pesado aqui, mano. Parece que tá dando uma fadiga, um ataque cardíaco, sei lá. Não tá normal, tá ligado? Parece que... Ai, caralho, quase que eu caio. Já tô com um pressentimento. Não, então. Foi o mesmo pressentimento que eu senti da outra vez, que o Boni acabou desaparecendo, velho. Ô, que hora que foi que nós saímos correndo daqui? Ah, mano, foi lá pra meia-noite e pouco, velho. Então, agora é três e meia da manhã. Se... Eu tô meio com a beia de entrar ali, mano. Mas a gente vai ter que entrar, mano. A gente tem que trazer o Boni de volta e tentar saber o que aconteceu com ele, mano. Não sei se aquele bicho lá, aquela espécie de outro mundo lá, não sei se matou ele. Presta atenção, presta atenção. Vamos ver se as velas tá acesas ainda. Boni! Cuidado, hein, mano. Só faltava ter levado pro... Pro rei das trevas, sei lá o que que é. Olha lá, as velas não tá mais lá, não, velho. Ô. Cuidado, hein, mano. Rapaziada, olha tudo aí, pelo amor de Deus, mano. Olha o redor aí, olha tudo, cara. O que que é? O que que é? O que que é? O que que é? Sei lá, que criatura que é aquilo lá, mano. Opa. Tô ouvindo barulho, velho. Boa! A vela apagou, tá? Tá apagado, né? Apagou a vela. Boa! Rapaziada, tá... Olha aqui, mano, parece que soltou mais um pedaço do telhado. Oi, eu vou dar uma olhada ali, mano. Oi, eu tô louco pra subir lá em cima, velho. Eu também. Será que nós sobem lá em cima? Eu vou subir, você dá uma subida também? Calma aí, vamos fazer o seguinte. Vai lá que nós ficamos na contenção. Que que é? Não, toma cuidado, porque aqui é embaçado. Fica na contenção aí, Tonico. Mano, eu tô com medo de ir. Tem alguma coisa aqui em cima, velho. Boa! Ô, boa! Ô, mano, tenta... Ele sumiu aí em cima, ô, gringo. Pra que que ele... Não, mano. Mano, eu tô até confuso, velho. Não sobe não, viado. Boa! Não sobe não. Não sobe não, mano. Não sobe não, porque senão pode acontecer igual aconteceu com o gringo. Com o Boni, quer dizer. Olha, mano, eu tô até ficando confuso, velho. Mano, eu vou sair fora daqui, velho. Cata aí, mano. Vai cair em mim. Ô, gringo, tô ficando tão fiso, mano. Não tem nada lá, mano. Hã? Dá uma subida lá, não tem nada. Tem nenhum vestígio, nada, mano. Não é possível, cara. Pô, só não vai dar pra passar dentro lá. Ai, caralho. Esqueci que eu sou alto, mano. Boni! Tem nada, nenhum final, mano. Rapaziada, não é possível, cara. Meu Deus do céu, velho. Tem um cacho de marimbonda ali. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, mano. Oi. Mano. Eu acabei de ter uma ideia aqui, cara. Rapaziada, é o seguinte, mano. Não tem nada aqui em cima. Ouviu? Como é que alguma coisa pode subir aqui em cima, velho? Você sabe aonde que nada foi ainda, né? Aonde? Lá naquele cemitério, mano. Será que não pode ter levado ele pra lá? Pode ter alguma coisa com ele, mano? Porque lá tá cheio de cruz, cara. Pera aí, raciocina, mano. Raciocina. Lá em cima ele não tá, certo? Não. Ô, Tunico, a última vez que nós vimos ele foi lá em cima. Mano. Calma aí, velho. Tá vendo aquele bagulho lá, mano? Tô assustado com aquele topo lá no meio. Aonde? Ah lá, um topo lá no meio. Vai no branco, ó. Oi? Será que aquelas cruz não tem algum... Calma aí, mano. Vamos sentar, vamos raciocinar. Calma aí. Será que aquelas cruz não tem nenhum significado? Aciocina aí. Não tem nenhuma pessoa que sumiu, não, mano? Liga uma coisa com a outra, velho. Cada cruz daquela pode ser uma pessoa que... Que pode ter sumido aqui e ter pagado alguma consequência que aconteceu. O Bonnie descobriu um livro. Sonhou. E descobriu um livro. Faz sentido ele sumir agora? Bonnie! Hã? Será que ele descobriu alguma coisa das trevas? Que pode estar ligada ao sumiço dele. Vamos dar uma olhada lá? Com certeza, né? Vamos. Eu vou falar outra coisa pra você, mano. Nesse lugar, eu... Toda vez que eu venho essa igreja aqui, eu sinto um texto. O que tem aqui? Por quê? Porque aqui há bastante relatos disso, mano. De pessoas que morreram aqui dentro... Que desapareceu. Desapareceu. Mano, o bagulho aqui é louco. Aqui é esquisito. Faz o seguinte. Não vamos por lá. Vamos pelo meio da mata americana que ele falou. O certo é nós irmos por aqui, mano. Por aqui? Por aqui por quê? Ah, mas eu sou meio cabreio com essas coisas, velho. Você tá ligado, né? Bom, vamos lá onde? Pode empurralar. Pode empurralar nós aí pro meio aí. Vai ser pior, mano. E aí se arrastar um pro meio do mato, não vai achar nunca mais. Aí a gente não consegue achar o bom. Então vamos por aqui, velho. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Eita, porra. Mano, não tem caminho aqui não, velho. Eu tô com medo, hein? Eu acho que nós devia ter chamado mais alguém. Hã? Eu acho que nós devia ter chamado mais alguém. Mas mano, chamar quem? É três horas da manhã. Não tem como, velho. Pô, já vai dar quase quatro horas da mulher já, velho. Nós tem que descobrir. Sabe por quê? Ligar pra polícia não vai resolver. Vai falar que é brincadeira. É que nem o dia que eu achei um corpo lá na lenda da criatura. Eu falei pra polícia. O cara deu risada. É, então. Você tá, você fumou droga? Ah, não dá. Eu vou falar pra você, mano. Falei, mano. Eu falei, bom, mano. Não vai, mano. Não vai entrando. Ele já chegou subindo, mano. Não, e você viu lá no começo, a hora que eu falei assim. Véio, não entra, mano. Tô com o pressentimento ruim. E ele vai e faz a cagada ainda. Vou pegar esse aqui. Que? Eu sou capaz de subir lá naquela caixa d'água, pra ver se ele não tá lá dentro. Pô, não sei se você conferiu, mano. Se a gente não encontrar ele hoje, eu vou subir lá naquela caixa d'água. O bagulho deu um explosão do lado, mano. Saiu uma bola de fogo, saiu um trem. Rapaziada, se a gente não encontrar o bone, mano, eu vou subir dentro da caixa d'água. A hora que você vê, você vai botar fé, mano. Vem com um bicho feio, mano. Rapaziada, é o seguinte, meu. Esse barulho parece que tá com o cachorro ruivando. Tá explicando? Aonde? De um barulho de cachorro ruivando. Ó, tava entrando sapatinho, viu? Tô ouvindo algum barulho, mano. Tô entrando sapatinho, tô sentindo... Ó, tô sentindo o mesmo clima que a gente tava sentindo lá naquele dia. Olha o gelo, ó. Olha o gelo que tá aqui. A hora que o bônus subiu lá em cima. E eu falei pra não entrar, eu tô sentindo o mesmo clima. Pô, mas você não achou estranho? Mas voltou, mano. Até agora, nenhum sinal. Nada, nada, nada. Tá calmo. Ó. Destrava a arma. Destrava a arma. Se for alguém fazendo brincadeira, meu... Apaga a lanterna, é bom apagar a lanterna? Apaga a lanterna aí, o gringão. A viada... Tem que dar aí, mano. Tem que dar aí, tem que dar aí. Vem aí, Túnico. Tem que dar aí, tio? Tá. Pá, pá. Tem que dar aí. Tem que dar um... meu deus se esconde caralho, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde no meio do mato viado, se esconde no meio do mato que é o boni, aquilo lá era criatura, viado, não, mano, você não viu jogando boni lá não? era o ser demoníaco dos infernos, é o boni mano, que ele tava jogando machucou aí, tunico, machucou, tunico, falei pra você que o bagulho é louco, mano ô, velho, ô, gringo, fica na contenção aí, ele tava enterrando, boni, que que é? tava enterrando, boni, vamos lá mano, tá tacando fogo, lá tem alguma coisa pegando fogo, viado vai, 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 vai calma aí, já me perdi já de volta cuidado mano ai, carai, tem algum bagulho aqui machucou? machucou, tunico quebrou? quebrou? sério mesmo? calma aí, velho calma aí, velho mano, meu deus pro céu mano, meu deus pro céu só pra ficar é o pé ali, mano você viu que bagulho? olha, tem alguma coisa ali, viado o que que é aquilo ali, dentro do buraco? cuidado, cuidado, viu é o boni mano o louco viado, o boni tá enterrado, carai falei mano, boni oh o que que o bagulho fez, carai olha aí mano, situação do carro tá vivo? tá vivo? de novo não mano, de novo não tá respirando, viado tá respirando mano, você já viu jogar ele aqui no meu ombro, cara? tá respirando, viado joga ele no meu ombro, vamos sair fora daqui, viu tem alguma coisa aí vindo atrás, mano você já viu jogar ele no meu ombro aqui? ô boni pega ele mano mano, ele tá mole, viado, ó vamos tirar ele daqui, mano tava enterrando ele, viu vamos tirar ele daqui, mano o que aconteceu com você, mano? o cara é louco, mano ele vai entrando, mano a situação do cara, velho, como é que eu vou chegar vai, 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 como é que a gente vai pegar ele, mano? joga ele aqui no meu ombro vai, 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 vai vamos tirar ele daqui, mano vamos ver se a gente consegue jogar ele no meu ombro vai, viado, vai, viado vai, ajuda, ajuda ajuda a levantar ele aí, tudo vai, mano ajuda ele vai, mano vai, mano vai meu Deus do céu, tá perto tá vindo vamos, vamos ah maldita vem, vem essa verda fez com o meu amigo, mano nossa senhora, mano, a situação vai, 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 que eu dou a contenção vai, vai, vai cuidado, cuidado, cuidado vai com calma, vai com calma vai com calma, cuidado com aramei, cuidado com vocês maldito vai, mano vai, mano tá vindo atrás, ia eu falei que essas cruzinhas significado que eu guardo paciente, paciente mano, vai que ele tá vindo vai que ele tá vindo rapaziada tá vindo, viado vai tá voltando meu Deus do céu rapaziada, olha o bone aí, mano puta que pariu, velho meu Deus do céu leva ele, vamos levar ele lá pro SAMU valeu rapaziada rapaziada, vamos levar ele no médico agora vou chegar não 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 vamos começando Давайте transforme